Amanhã é dia de quem está precisando praticar o inglês, exercitar a língua, viu? Vai rolar um evento em um shopping aqui da cidade de conversação na língua inglesa. Quem tem as informações é a repórter Ruth Andrade. Boa noite, Ruth. Boa noite, Jadir. Boa noite para vocês que nos assistem. É isso aí, amanhã acontece o 12º Encontrão de Inglês. Eu estou aqui com a Débora Campos, que é a coordenadora do The Studio Idiomas que está promovendo o encontro. Então, Débora, como é que vai acontecer? Quais são as atrações? Como é que vai ser tudo lá? Certo, a gente vai se reunir amanhã no Praia Shopping, no quiosque Shopping Brahma, a partir das 18 horas, para um evento de conversação com dinâmicas, com sorteios, com brincadeiras, musical vivo, um ambiente super descontraído, para você se sentir bem à vontade e fazer o principal, que é treinar inglês. E quem é que pode ir lá participar? Todo mundo pode participar, não precisa ser aluno nosso, todo mundo pode participar de todos os níveis, idades. Vai ser bem tranquilo, você chega lá, faz a sua inscrição, pode fazer a inscrição antecipadamente também, porque no WhatsApp a gente vai ficar avisando quando é que vai ter cada atividade, em tempo real. E está aberto para quem quiser participar e treinar o inglês. E se eu souber pouca coisa de inglês, como é que é? Eu posso ir lá, vou saber, vou poder participar do evento? Claro, os professores lá do Day Estúdio vão estar lá exatamente para isso, para poder te ajudar, dar umas dicas, ajudar com vocabulário, para deixar vocês sem medo de participar. É bem legal, todos os níveis estão convidados para participar. Sim, e quem quiser se inscrever é por onde? Você falou pelas redes sociais, tem como você falar para a gente as redes sociais, os locais? Pelo nosso Instagram, no nosso Instagram, lá no perfil, tem um link direto para a inscrição, que é arroba Day Estúdio BR, ou quem não tiver Instagram, que tem gente que não tem, pode ser pelo WhatsApp, no número 988-26-0320. Certo, se você quiser convidar o pessoal para ir lá, a entrada é gratuita, dá o horário, 6 horas da tarde, como é que vai ser? Isso, vai ser às 6 horas, amanhã, às 8 horas, quiosque Brama Shopping, no Praia Shopping. Venham, vai ser muito divertido, vocês vão ver como é muito fácil você falar inglês no ambiente descontraído, e vai ter uma música bem bacana para vocês também entrarem no clima, todas as músicas em inglês, logicamente, vai ser muito legal. Obrigada, Débora. E é isso, no final do programa, o Israel Tenore vai tocar um pouquinho, ele vai estar amanhã no evento, participando como músico. É com você, Jadir. E é isso, no final do programa, o Israel Tenore vai tocar um pouquinho, ele vai estar amanhã no dia, ele vai estar amanhã no dia, ele vai estar amanhã no dia.